Para a temporada 2020-2021, o Grupo Desportivo de Mangualdo ataca a divisão de honra com uma cara bem conhecida à frente dos destinos da equipa sénior. João Bento regressa a uma casa que bem conhece, de olhos postos numa posição distante dos lugares de descida. João Bento regressa porque primeiro houve um convite da direção para que eu voltasse a esta casa, como diz que eu bem conheço, na localidade onde eu vivo, na altura em que eu faço 25 anos de carreira como treinador, em que o clube faz 75 anos de existência e achámos que seria juntar útil ao agradável eu comemorar os meus 25 anos enquanto treinador, o clube festejar 65 de existência e projetar o clube no sentido de lhe dar uma alma nova naquilo que diz respeito à equipa sénior. O desportivo nos últimos anos é andado num sobe e desce. Está na divisão de honra, desce à primeira, sobe à divisão de honra, desce à primeira e garantidamente o que nós queremos é que este ano consigamos ter uma manutenção mais solidificada e com menos prejuízos do que aquilo que tivemos nos anos anteriores. Agora, sabemos que é um ano atípico, sabemos que temos as dificuldades que toda a gente tem desta pandemia, mas também o facto deste campeonato ter 18 equipas, de serem 4 pelo menos, porque havendo mais equipas no Campeonato de Portugal também pode haver mais descidas do Campeonato de Estreito e tal. Sentimos o quê? Sentimos que o campeonato vai ser muito competitivo, que nós partimos tarde na definição do pontelo e no início da época, porque fomos intransigentes naquilo que foram as determinações da DGS, ao contrário de outros clubes, mas vamos com toda a vontade para que num ano especial para o clube deixemos a nossa marca de forma positiva. No início de época diferente do habitual, devido às regras impostas pela DGS para a retoma dos campeonatos não profissionais de futebol, o técnico Mangualdense deixa algumas críticas à Associação de Futebol de Viseu pelo arranque da temporada ter sido agendado para 13 de setembro. Nós começámos no dia 17, éramos para começar a 10, mas por orientações da DGS não começámos, começámos a 17, mas a verdade é que até 24 não começámos, porque os treinos foram impedidos, os treinos conjunto, foram impedidos os treinos com distanciamento a menos de 3 metros, só fizemos 3 treinos e fizemos um dia na piscina para unir o grupo, portanto no fundo começámos a 24, para um campeonato que vai começar a 13, sabendo que temos adversários diretos que começaram no dia 1 de agosto, no dia 8 já estavam com dois jogos de pré-época feitos, contrariando as normas, mas ultrapassando-as, nós não, fomos intransigentes na defesa da saúde pública e hoje sentimos um bocadinho frustrados por o campeonato ter começado a 13, essa é a verdade, porque pensávamos que, porque havia hipóteses e porque pessoas da Associação de Futebol de Viseu nos disseram que havia condições para que o campeonato começasse a 20 e acabasse ao mesmo dia 30 de maio, portanto sem colocar em causa nenhum alargamento de prazos, fomos confrontados com este sorteio e com esta definição de campeonato a dia 13 e garantidamente não estamos preparados. Quanto ao futuro, o técnico sente que o grupo desportivo de Mangualde e a cidade merecem estar nos palcos nacionais, mas para o atingir tem de o ser de um modo sustentável. Merece, ambiciona e tem que os atingir, agora de uma forma sustentada, já passou por lá, é um clube histórico, é um clube que tem 75 anos, mas tem 75 anos de grandes memórias, precisamos que a cidade se junte, precisamos que as forças vivas da cidade se voltem a unir, precisamos que a formação, os veteranos, os sénios, seja um único clube e que toda a gente lute em prol do mesmo. Foi esse o desafio que o Presidente me lançou para este regresso, é isso que o Presidente ambiciona, acho que é isso que todos nós queremos e este clube merece, este clube merece, tem um historial enorme, eu digo isto desde o início, fiz questão de que todos os jogadores que viessem estando para o desportivo passassem pela sede do clube a perceber a dimensão do clube onde estão, porque é uma responsabilidade acrescida representar o grupo desportivo Mangualdo e toda a gente tem que o sentir. Agora, é uma responsabilidade e é uma motivação extra e é essa motivação que nós queremos transmitir a toda a gente, percebendo que este é o ano zero e que vamos ter algumas dificuldades que se todos juntos formos capazes de ultrapassar, o futuro vai ser brilhante, de certeza. Obrigado.